Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado. Que bom ter a sua companhia aqui conosco e, claro, levando a você sempre dicas de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E que tal falarmos de um assunto que tem se falado muito na atualidade, que fala da nutrição e performance, especialmente na questão da atividade física. A gente vai trazer dicas especiais com a nutricionista Fernanda Folli, que é a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda. Tudo bem, Bibi. Muito obrigada mais uma vez pelo convite em estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Práticas de atividades físicas, enfim, qualidade de vida, bem-estar e, claro, nutrição e performance. Como que a nutrição, Fernanda, pode ajudar, então, na performance, especialmente saúde e também para quem pratica atividade física? Então, Bibi, esse é um assunto, como você mesma falou, que está muito comentado na atualidade, né? Que é a nutrição e performance. A nutrição pode melhorar a vida das pessoas de maneira geral, eu diria mais do que 100%. Até porque, eu sempre faço uma comparação. Quando você abastece o seu carro com combustível de qualidade, ele não anda muito melhor, a quilometragem dele não é muito melhor, o nosso corpo é a mesma coisa, ele também é uma máquina. Então, com o que você vem alimentando o seu corpo para que ele possa performar? Quando você alimentar com um alimento de qualidade, oferecer uma alimentação rica em nutrientes, com certeza você vai performar muito melhor. Na sua vida profissional, no trabalho, você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição para fazer uma atividade física, então, com certeza você vai performar muito mais. E agora eu te pergunto, Fernanda, dos vícios e hábitos alimentares, aquele, ah, eu não consigo ficar sem o chocolatinho, sem o docinho depois do almoço, tudo isso pode ser mudado, adequado para que a pessoa tenha qualidade de vida, tenha uma alimentação saudável e isso se reflita também na sua performance esportiva? Com certeza, Bibi. Então, essa questão dos vícios, né, que a gente fala, eu vejo muitos pacientes falando, ah, mas eu sou viciada em chocolate, eu não consigo deixar de comer meu chocolate depois do almoço. Tudo isso é um hábito. Existe um livro muito bom que se fala do poder do hábito, né? A gente tem vários hábitos no nosso dia a dia que a gente faz de maneira inconsciente, como, por exemplo, escovar o cabelo, escovar os dentes, isso são hábitos, a gente aprendeu a fazer eles, né? Então, quando a pessoa tem aquele hábito de comer o chocolate depois do almoço, ele acaba se tornando natural, então ela se alimenta e logo vem aquela vontade, aquele desejo do doce, aquele vício, né? Então, se foi instaurado esse hábito, com certeza a gente pode modular ele, trocar por um hábito melhor que venha trazer benefícios pra saúde dela. É claro que não é do dia pra noite. Se a pessoa come o chocolate todos os dias, ela não vai deixar de comer no outro dia, a não ser que ela tenha muita força de vontade, que também é muito importante nessa questão. Mas o que a gente pode fazer? Substituir, então, o chocolate ao leite depois o chocolate amargo, depois a gente substitui por uma fruta, e assim a gente vai modificando esse hábito pra que venha se tornar um hábito benéfico pra vida dela. E quais são os critérios usados pra se formatar, vamos dizer assim, pra se elaborar uma dieta, um plano, né, de reeducação alimentar, Fer? Então, Bibi, a gente leva em consideração exatamente tudo da vida da pessoa. Tanto que na consulta, o paciente até, ele fica, às vezes ele estranha algumas perguntas que a gente faz, né? Como, por exemplo, você almoça em casa ou almoça fora de casa. Até isso é levado em consideração as manias, os gostos, a cultura, os hábitos da família, se mora com os pais, não mora com os pais, se é ele que faz as compras de casa, quais tipos de produtos que utiliza, quais são os horários dessa pessoa, qual é o trabalho dela. Porque eu sempre falo que, assim, a dieta, o planejamento que tem que se adequar ao paciente, e não o paciente se adequar à dieta, pra que isso seja efetivo. E as dietas restritivas? Muitas pessoas falam, não funciona, não funciona comigo, né, falam dessa forma. Por que que as dietas restritivas não funcionam? Então, Bibi, quem é nutricionista vai me entender, né, e as dietas restritivas, elas realmente não funcionam a longo prazo. Por quê? Tem uma frase que eu adoro falar, toda restrição gera uma compulsão. Então, por exemplo, se você fala, quero emagrecer X quilos e vou restringir o carboidrato por um mês, né, a pessoa fica sem consumir o carboidrato. Criou-se um tabu ao redor do carboidrato como se ele fosse algo maléfico pra pessoa, né. O vilão. O vilão da alimentação. E não é, o carboidrato é falta de energia. Por isso que quando a pessoa restringe, ela tem dores de cabeça, fica irritada com facilidade, ela pode até emagrecer num curto período de tempo. Mas a partir do momento que ela voltar a consumir aquele determinado alimento, o teu corpo vai absorver o máximo possível dele e você vai realmente adquirir aqueles quilos em dobro, né. A gente fala, engordei em dobro. E realmente engorde em dobro, porque tudo que você restringe gera uma compulsão. A pessoa ficou muito tempo sem comer carboidrato, a hora que ela puder comer, ela vai comer a quantia que ela puder. Por isso que as dietas restritivas não funcionam. E outro fator que influencia muito e atrapalha muito o emagrecimento posterior a isso, é que altera muito o metabolismo da pessoa, né. Então bagunça o nosso corpo. E isso dificulta ainda mais o emagrecimento após uma dieta restritiva. Todos os alimentos são importantes pra nós, de maneira geral. O importante é a gente conseguir equilibrar eles no clube alimentar do paciente. E quais são as suas dicas para termos uma vida mais leve? Então, Big, pra quem tá buscando uma vida mais leve, ter uma alimentação mais saudável, a primeira dica que eu dou é vai com calma, né. Em primeiro lugar, respeita o teu corpo, escuta os sinais do teu corpo, vá mudando aos poucos pra que essa mudança seja efetiva, né. Vai cortando o que você sabe que faz mal, como por exemplo, os açúcares, os carboidratos simples, as farinhas brancas, vai diminuindo isso, aumenta o consumo de saladas, aumenta a comida de verdade, né, que a gente fala. Começa a consumir mais realmente comida de verdade, o arroz, o feijão, a salada, né, de uma forma mais leve. Não quer dizer que você não pode consumir uma pizza, um chão de salário, de vez em quando pode, eu também consumo. Mas o legal é você manter o equilíbrio entre isso. Pra você conseguir ter uma vida mais leve, o principal é respeitar o seu organismo, e ir fazendo essas pequenas mudanças, praticar atividade física também, que é muito importante, né. A gente tem que lembrar das pessoas, dos nossos educadores físicos, que tem um papel fundamental também na nossa saúde. E ir se respeitando e também procurar um profissional que vá direcionar você para o melhor. Mas não faça nada que agrida o seu corpo, que te traga malefícios. Em primeiro lugar é que você se respeite e se entenda e se ouça. Dicas valiosas aqui do nosso Vida Mais Leve com a nutricionista Fernanda Folle. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Bibi, eu que agradeço pelo convite e poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento. E muito obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve, em mais um sábado. O assunto de hoje foi sensacional, né? Equilíbrio, gente, equilíbrio. A gente precisa reeducação alimentar, tirar aí da nossa vida os hábitos ruins, né, os alimentares ruins. Enfim, fica a dica toda especial para você. Espero que você tenha levado aí para a sua vida essas dicas valiosas. E se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, envia o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho